O Democratas lançou oficialmente hoje a pré-candidatura de Rodrigo Maia à presidência da República. O anúncio ocorreu durante a Convenção Nacional do Partido, convenção que levou o prefeito de Salvador, Assemineto, à presidência nacional do DEM. O evento contou com a participação de várias legendas que formam a base aliada do governo Temer. Integrantes do PP, PR e Solidariedade sinalizaram apoio ao parlamentar. O presidente do MDB, Romero Juca, também compareceu, discursou por três minutos e foi embora. Agora os discursos mais esperados da tarde foram de ACM e de Rodrigo Maia. O primeiro afirmou que o DEM estava sendo refundado a partir desta quinta e disse que a legenda criaria um projeto para debater as imperfeições do Estado brasileiro. O segundo, Rodrigo Maia, declarou que fará uma campanha sem populismo e sem o antagonismo atrasado entre a direita e a esquerda. Disse também que fará um pacto aí contra a velha política. Solta um trechinho bem curtinho do que diz Rodrigo Maia e do Rodrigo Maia eu já passo aqui para os nossos debatedores. Vai lá, Reginaldo. Assumo o desafio, assumo o desafio de construir com o povo brasileiro um pacto para rompermos o que há de velho e atrasado na política brasileira. Assumo o desafio de renovar o Estado brasileiro, de combater a burocracia atrasada, o corporativismo e a ineficiência do nosso Estado. Assumo o desafio de diminuir despesas, de fazer um verdadeiro ajuste fiscal e aqui faço um parêntese para aqueles que acham que eu não tenho coragem. Nós precisamos acabar com as distorções que existem no nosso país. Bom, Vera, o Maia falando em renovação, rompimento com a velha política, mas eu disse aqui, estava lá o velho centrão, enfim, o que você fala? Você que já disse que não acredita muito nessa candidatura de Maia, mas enfim, que você acompanhou tudo, vai lá. Vamos lá, Patrick, refundação do DEM, né? O DEM já é uma refundação. Olha, uma interruption no Dia Internacional da Mulher. Para mim, desculpa, para mim, me desculpa. É brincadeira. Eu só ri. Não, eu sei, mas é que eu perdi o fio da meada aqui. Não, me desculpa. É o seguinte, é refundação do DEM, né? O DEM já é uma refundação do PFL, que por sua vez é uma refundação da Arena, Patrick. E nessas refundações, o que mudou foi o nome e mudaram as gerações. Mas os clãs políticos são mais ou menos os mesmos, né? O ACM é neto, o Mendonça é filho, tem lá o Agripino e seu filho Felipe Maia, e o Rodrigo só não é filho porque o César Maia resolveu dar outro nome a ele que não César, porque também é filho. Então, você tem aí uma dinastia de políticos levando à frente um partido que mescla ideias liberais com práticas da velha política, práticas de uma política coronelista no Nordeste, que ainda que seja repaginada, refundada, que passe por um verniz e que adote ideais reformistas, na verdade, ela não é uma coisa inovadora em si. Daí as contradições que o próprio André Aza apontou aqui ontem, fartamente no discurso do ACM e Neto. Elas apareceram, a meu ver, em menor grau na convenção de hoje. Eu assisti boa parte desses discursos e tem lá algumas das coisas que o André Aza cobrou aqui ontem já colocadas. Mas está lá também presente esse desejo de independência, né? Esse desejo aí de grito, de liberdade deles, que eu acho que é algo, neste momento, apenas para fazer uma bancada maior, para conseguir chegar aos 40 deputados que eles querem chegar, para serem relevantes na formação de uma aliança, ainda que este número de agora não diga nada sobre o tempo de TV e fundo partidário, porque vale aquilo que foi feito na eleição de 2014, diz para o futuro, diz para os espaços que um futuro governo daria a cada um dos aliados na composição da própria presidência da Câmara. Então, eu acho que hoje o Rodrigo Maia se lançou a sua reeleição para a presidência da Câmara e daí a importância da presença desses outros partidos lá, que você mesmo mencionou. E o partido está se lançando a ser um aliado importante, a ser o aliado fundamental de Geraldo Alckmin. Mendonça Filho, que é do Nordeste, é ministro da Educação, é um nome posto para essa vaga de vice na chapa do Geraldo Alckmin. Então, o xadrez é mais ou menos este, né? É uma renovação, refundação com as velhas famílias de sempre. O André Azar, você confidenciou aqui para a gente nos bastidores, que adorou o discurso, né? Do Maia e do ACM Neto, é isso mesmo? Estão em grande forma, né? Que dupla! E de repente, né, Patrick Santos? De repente a dupla se formou. Deve se derivar de uma longa costura. Mas a erupção da dupla Rodrigo Maia e ACM Neto é algo espantoso no cenário, inclusive porque vem com esse discurso de novo, né? Nesse evento, partidos como o PP, do notório Ciro Nogueira, e Solidariedade, do Paulinho da Força, estavam pleiteando o novo. E mais, pleiteando o novo e vendo o novo em Rodrigo Maia do DEM. Refundado o DEM nessa história a que a Vera fez referência. Um partido, quando se refunda, é porque jamais chegou à fundação. Essa que é a verdade. Só falta mudar o nome para novo DEM, né? É um caminho natural. Eu vendo os discursos, eu também assisti penosamente esse evento. Como fala mal? Como o Rodrigo Maia fala mal? E com aquele dedinho, hein? Que coisa espantosa. Mas vendo o evento, aquelas pessoas atrás, ficou claro para mim, e aí falando de verdade, sem brincadeira, de política, que aqueles representantes de outros partidos estavam lá, não em apoio ao Rodrigo Maia e ao DEM, mas em solidariedade a eles. Tal o grau de irrealidade desse evento de hoje. Ninguém leva a sério a candidatura do DEM. Nem o próprio DEM. É o lançamento evidente de um balão de ensaio. Mas há limites para se lançar balão de ensaio. Eu tenho falado sobre isso aqui. O principal deles é que não estoure. Que disso não decorra ferimentos e feridos. Lançar a candidatura do Rodrigo Maia é uma extravagância muito grande. O DEM é um partido que não tem governador. O Rodrigo Maia é um candidato que mal se elegeu deputado federal, que nas pesquisas aparece com sorte com 1%. É uma extravagância. A irresponsabilidade vem do discurso. Eu falei ontem, o ACM Neto fez isso. O Rodrigo Maia fez de novo. Fez menos na convenção. E mais na entrevista que deu a Folha, publicada hoje. Dinamitando pontes. Atacando o Geraldo Alckmin. Atacando o governo federal. Em termos políticos, o ataque. Mas dinamitando pontes. Enquanto ele, o Rodrigo Maia, o DEM e o ACM Neto estão atravessando essas pontes. Para mim é difícil entender em termos políticos isso. Gera um desgaste. O desgaste só não é maior porque o Temer, governo federal, não está nem aí. Ignorou esse evento. E o Geraldo Alckmin reage da maneira como ele sempre reage. Parado. Sem estimular o conflito. Praticamente ao contrário. Estimulando a candidatura do sujeito. E com uma sacada, com uma frase. Que cada um entenda como quiser. Eu tenho meu entendimento. Se referindo ao espetáculo circense do DEM. Sobretudo do Rodrigo Maia. Disse que é preciso dar um desconto, Patrick Santos. Que cada um entenda o que, como quiser. O que você achou do discurso hoje, Marcelo Madureira? E da pré-candidatura aí do Rodrigo Maia? Em primeiro lugar, eu queria até, se possível, depois escutar de novo. Porque a primeira frase, ele comete o ato falho gravíssimo. Ele fala que ele promete que vai manter a estrutura arcaica da política brasileira. Eu escutei isso, só se eu fui traído pelos meus ouvidos. Então coloca aí, Reginaldo. Coloca aí. Vai lá. Assumo o desafio. Assumo o desafio de construir com o povo brasileiro um pacto. Para rompermos o que há de velho e atrasado na política brasileira. É, não mantermos, vai. Isso eu quero manter. Boa. É isso mesmo. Não, até romper. É isso mesmo. Não, ele falou romper, mas era manter. Mas é quase um ato falho. Porque o que a Vera mostrou bem. O DEM é o partido das capitanias eleditárias. É, curiosamente, um partido que se diz liberal, mas as suas principais bases políticas estão no Nordeste. Dentro de uma estrutura de poder, de liberal não tem nada. O que fica completamente, vive parasitariamente no Estado, do dinheiro público. Então, esse partido DEM, que foi derivado do PFL, talvez o PFL tivesse matizes mais liberais que o DEM. O DEM parece, sabe aqueles restaurantes que botam na placa assim, agora sob nova direção. Quer dizer, o que está implícito no caso, é assim, a comida já era ruim, mas agora vai ser pior, né? Para ver se convence as pessoas. Eu não consigo realmente engolir esse tipo de postura do DEM. Eu preferia que ele fosse realmente um partido de caráter liberal, né? Mas ele, você vê, na própria postura, ele tenta fazer um discurso, mas ele se contradiz, né? Na sua prática. O Rodrigo Maia fica a se lançar... Agora que eu falei ontem, todo mundo pode se lançar agora, pé-candidato. Todo mundo quer fazer sentimentagem em jornal e minutagem na mídia. Todo mundo... O Rodrigo Maia vai ter uma eleição pesada aqui para tentar se reeleger deputado federal no Rio de Janeiro. Então, é isso aí... Está aberta a temporada de lançamentos e pré-candidaturas, principalmente a presidência da República, porque se aparece mais. Eu acho que é isso. E uma coisa que eu acho relevante no discurso do Rodrigo Maia é importante, porque acho que, por enquanto, ele foi quem teve a coragem de defender explicitamente a reforma da Previdência como uma necessidade, se comprometeu como pré-candidato, ainda que essa pré-candidatura seja fake, a fazer a reforma da Previdência. Eu acho que isso é importante, porque quando e se ele fechar um acordo com o Geraldo Alckmin, ele leva essa pauta e faz com que o Alckmin fale de uma maneira mais aberta e mais enfática a esse respeito, a respeito dessa necessidade, porque o PSDB tem sido muito tico-tico no fubá em relação a uma matéria com a qual não se pode ter de versar. Ainda sobre a candidatura do Maia, eu acho engraçado isso, porque se fala em renovação, e ele próprio, o Rodrigo Maia, foi ungido à presidência do partido quando o PFL migrou de PFL para a DEM. Saiu o Jorge Borhausen, que era a cara do velho PFL, entrou o Rodrigo Maia. Dois anos depois, houve uma outra cisão em que saiu o grupo do Gilberto Kassab do partido por brigas com a dupla, que é antiga já, a CM Neto e o Rodrigo Maia. Então, o Kassab sai, funda uma dissidência com os Borhausen a bordo e fica lá o partido sob o comando do Rodrigo Maia. E aí ele sai entre o José Agripino, porque a inexperiência dele foi o que gerou a cisão, no entender das velhas raposas. E agora sai o Agripino Maia, atingido por denúncias, ele tem inquérito no Supremo, acho que já virou até réu no Supremo, e volta a outra geração a CM Neto. Então, essa renovação atende muito mais a esses movimentos que são de contingências internas e necessidades dos próprios democratas, entre aspas, do que a uma necessidade de renovação efetiva. E o Rodrigo Maia, que está fazendo esse roadshow, poderia se beneficiar disso? Para ser, por exemplo, candidato ao governo do Rio, onde falta de fato um candidato... E onde teria uma possibilidade de vitória. Tem uma possibilidade de vitória, porque ali todo mundo perdeu, não é mais nem terra de cego, é terra de estrupiados de toda a natureza. Não, lá ele deve abrir espaço para que se houver um candidato, o mais provável é que seja o pai. Numa sinal de que renovação é até o ponto em que os patriarcas permitem, Patrick. Bom, vamos... Ô, Patrick... Você quer falar, Andresa? Vai lá. Eu quero, por favor. Engraçado a história do PFL, DEM, né? O PFL, o antigo PFL, com todos os problemas que tinha, e tinha mesmo, foi muito importante para a redemocratização brasileira, especificamente para o impacto da institucionalidade na vida do brasileiro comum. O PFL, o antigo PFL, que foi destruído por essa juventude, essa é a verdade, pela inexperiência, pela falta de visão política, foi um dos principais fiadores no Congresso, porque era forte no Congresso, do plano real. O plano real é muito devedor do antigo PFL. A ascensão dessa turma do Rodrigo Maia coincide com a covardia de um partido que vira DEM, se torna incapaz, sem condições, sem musculatura para fazer oposição ao PT. Ao contrário, loucamente, estupidamente, começa a querer disputar território, território, digamos, do social com o PT. E, aos poucos, vai acabando. Esse partido esteve próximo da extinção. Ainda hoje, essa extinção tem ecos, essa quase extinção. É um partido, como eu disse, que não tem governadores. O PFL não tem governador. A bancada do PFL, que agora está mais gordinha, mais roliça, não deriva de eleição, não foram deputados eleitos sob a bandeira do DEM. Não. São deputados tirados no rouba-rouba. Num jogo que está no tabuleiro agora, para o qual trabalha, com força, o presidente da Câmara, com o poder que tem o presidente da Câmara. O DEM tem muito o que provar nessa próxima eleição. E a irresponsabilidade de lançar um candidato a presidente, a irresponsabilidade de lançar um candidato a presidente, é um golpe no que deveria ser a responsabilidade desse partido. Por exemplo, conquistar governos estaduais. Rodrigo Maia seria mais viável, como disse a Vera, candidato a governador do Rio de Janeiro. E o ACM Neto, com medinho, porque é disso que se trata, seria competitivo na Bahia, na disputa do governo estadual da Bahia. Mas não. Quando aperta o calo da realidade, do compromisso nacional, porque esse é o compromisso do Brasil. Não queremos entregar o Brasil para a esquerda, não queremos perder para a esquerda, mas onde podem, de fato, atuar, competir, eles não querem. O ACM Neto tinha obrigação política de disputar com o Rui Costa na Bahia. Mas vê se ele quer.